Quem não gostaria de ter Ronaldinho Gaúcho no time? Se o balado campeão, o badalado campeão mundial pela seleção e até no ídolo do Barcelona não quer mais saber de treinar em Pernambuco, outro Ronaldinho que também é muito bom de bola. Acompanhe a matéria do monstro da informação, Matheus Succa. Em cabelo, em sorriso e em habilidade, Ronaldinho Gaúcho no Recife e fazendo sucesso. E a gente trouxe Ronaldinho Gaúcho para o meio do povo, afinal ele é um cara do povo, de alegria, de festa. E que festa, hein? Quem não lembra desta foto aí, hein? Vamos embora. Se for mulher, estamos juntos, né? Agora se for homem... Rola não, rola não, rola não. Tô fora. Tá certo. Eu sou o cara casado, não dá certo não. Mas a vida de Ronaldinho não é só lazer, não. É trabalho também, mas não muito, que é pra não dar fadiga. Ronaldinho tá sem clube, preocupado com a conta de luz no fim do mês. Mas sorria, Ronaldinho, porque não faltam propostas pro craque de 37 anos. Mas tem uma condição. Ele não quer treinar. Pernambuco largou na frente. O central de Caruaru já se ofereceu pelas redes sociais. A gente não tá nem jogando, quanto mais treinando. Vem ser feliz aqui? Colocou o perfil da patativa. Claro, o pior time do mundo não poderia ficar de fora. O Ives postou nas redes sociais uma foto do craque Mauro Champu ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Mas, pelo visto, o nosso Ronaldinho tá interessado mesmo no trio de ferro da capital. O esporte tá pra contratar o Ronaldinho Gaúcho. É possível? Pode ser que sim. E tem dinheiro pra pagar? Tem, só quem não tem é o Santa Cruz nem o Náutico. O clube que gosta de coroa, de véio, é o Santa Cruz. É lindo, viu? Então, o Náutico não gosta de véio, não. O clube Náutico Capibaribe, ele só gosta de novinho. Tu sabe quanto é o cachê de Ronaldinho Gaúcho? Não. Não tem nem o nosso... É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mais ou menos. Chuta aí, chuta aí um valor. Não tenho nem ideia, tenho nem ideia. Um real e 99, meu amigo. Eu pensei que ele ia vir na humildade. E esse Ronaldinho, além de ter habilidade com a bola no pé, é uma simpatia. Que tal a gente relembrar os dribles e os momentos mágicos do futebol? Melhor ainda em câmera lenta. O cara parou o centro da cidade. Gente, esse cara aqui é um craque do humor. Flávio Leão foi até tema de reportagem internacional. Saca só. Minha, por favor, eu tenho aqui, Ronaldinho. O que você está fazendo aqui? Eu acabei de chegar da Itália, estou vindo aqui para falar com o Dunga aqui. Por que eu não estou jogando mais na seleção brasileira, cara? Os dentes são reales? Desde 2006 até o ano 2017, eu vivi, né? Trabalhando profissionalmente como... Eu não diria sósia, né? Porque o sósia tem cabelo mesmo, aqui é chapa, é prótese. Mas uma performance caracterizada de Ronaldinho Gaúcho. E durante esses anos eu tenho ganhado a vida. O nosso Ronaldinho já ficou frente a frente com o Ronaldinho Gaúcho de verdade. Em Recife, recebi ele no aeroporto, aí eu estava caracterizado. E lá no CT do Náutico também eu tive a oportunidade de me encontrar com ele lá. E ele achou muito massa a performance do câmera lenta. E ele é uma pessoa, gente fina, uma pessoa 10, um cara humilde. Parou, me ouviu, me deu atenção. Quem quiser contratar o nosso Ronaldinho, presta atenção. Flávio Roberto Leão, arroba hotmail.com. Repito, Flávio Roberto Leão, arroba hotmail.com. Ano de Copa está chegando aí, se você quer fazer aniversário, 15 anos, qualquer evento, com a temática aí, Copa do Mundo, futebol, o Ronaldinho Pernambucano está aqui para alegrar a sua festa.